Guachupé pertence a IGR Montanhas Cafeiras de Minas Gerais e sediou o quarto encontro da Frente da Gastronomia Mineira Regional Sul de Minas. O governo do estado de Minas está fazendo registro imaterial dos sabores e saberes da cozinha mineira. E aí ele dividiu o estado em cinco regiões, no caso nós estamos na região Sul-Varginha e neste ano nós tivemos quatro encontros, um em Poços, um em Pozo Alegre, um em Monticião e finalizamos o ano em Guachupé. Os temas de discussão são casos de sucesso da gastronomia, a culinária mineira, o modo de saber, de fazer, os saberes que rondam a cozinha e coincidentemente nós trouxemos para Guachupé bem no dia em que nós vamos entregar ao estado o registro do queijo árabe, assim denominado pela Frente, que é o nosso chancriche, mais o tombamento da igreja ortodoxa. O secretário de Cultura destaca a importância para a cidade e para o circuito Montanhas Cafeiras em sediar e realizar o evento. A importância vai ser a valorização da gastronomia, a valorização do queijo árabe. Então se você pegar, por exemplo, que antigamente o queijo canastra há pouco tempo foi eleito, ganhou na Europa como o melhor queijo, o queijo canastra, a gente está começando um trabalho de incentivo do queijo árabe, da nossa culinária e a valorização turística, a valorização dos nossos restaurantes, dos nossos bares. O secretário de Cultura avalia ser de grande relevância a vinda da FGM para discutir gastronomia em um momento importante para a cidade. Nós estamos com o chefe Puyatti, o representante maior da frente da gastronomia mineira. O Instituto Periférico é o responsável pelo dossiê que vai ser entregue ao IEFA e ele está aqui conosco também debatendo para poder fazer uma análise e constar a nossa cidade de Guaxupé e toda a nossa cultura gastronômica. O evento contou com a participação de produtores de queijo árabe que avaliam a importância do evento. Eu faço chancliche, é uma tradição de família, já vem da tia da minha mãe que já fazia, minha mãe, agora passando para mim. E esse evento está resgatando uma tradição, né? Para a gente dar continuidade e não deixar essa tradição nossa acabar. Uma importância muito grande. Eu me sinto muito honrada de estar vivendo esse momento, de estar trazendo à tona os meus ancestrais, os costumes dos meus avós, dos meus pais. E com muito orgulho eu hoje participo desse momento. Acho de subimportância. Eu faço chancliche com muito prazer, muito. Há 30 anos. Para finalizar, uma missa foi celebrada após a homologação do tombamento da Igreja Ortodoxa Antioquina Santo Elias de Guaxupé, segunda mais antiga do país. Hoje nós vamos ter às 18 horas o tombamento da Igreja Ortodoxa, ela é a segunda mais antiga do país. E vamos ter o registro do modo de fazer o queijo árabe, que ele surge vindo dos sírios libaneses, dos árabes, mas ele surge no Brasil através de Guaxupé.